Louvando e bendecendo ao nome do Senhor, sou privada a Deus pela vida da nossa pastora cheia, pastora indígena, que Deus continue a ser abençoando, na leitura da tarde, Deus continue a abençoando, e que Deus abençoe a cada uma de vocês, que estão presentes aqui nesta tarde, amém? Vamos orar ao Senhor. Talvez você chegou aqui nesta tarde pensando em desistir, mas já foi o bom que se vai interromper, Ele passa hoje com uma dança, Ele passa hoje só com uma dança, Põe o seu marido com uma dança, Escute, Estás feio na batalha E não queres mais cantar Daqui que acontece, Pede ajuda, ninguém te ouve Mais do que o Senhor Mas não nos julgar, não nos valerá em pé de caralho Não vai entender que eu vou chamar de amor Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai E as feridas do mundo E as feridas do mundo E as feridas do mundo Morte passou em pastores Mas ninguém se quer, se quer, se quer Jorou Um sacerdote De mil pra mim Mas somente Jesus 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 Não pode estar Só pra eu ver, já pra eu ver E eu não posso amarras Ele pode Fular E pachoe Não pode mais Num porcê Ó E suga Põe a mão da chuva E quando chora Pachoe Seu coração, se levanta lá em cima Diga pra ela, não desista Pega pra ela, não tem o que necessite Pega pra ela assim, pega pra ela assim Pega pra ela assim, pega pra ela assim Por favor, não desmai Aí galera, diga pra ela Mãe, eu deixo Que eu vou estar entendendo De que Deus pra passar? Pra poder passar O Life Doce Com você O Palavra do Pequeno Aqui o Seu C посilho Aqui o Seu Cangelo Aqui o Seu Cangelo O Palavra do Pequeno Vem ao Pobre de Oceano Salva a vida do Deus Depois do céu Fim por Cangelo Fim por Cangelo O Life Doce Com você Eu posso dar isso, e sua serão me derrubando Diga essa palavra E minhas perigas vão Diga a minha história pra vocês, vai E minhas perigas vão Sá A minha história pra vocês, vai Eu sou a minha história pra vocês Hhe vachar.